O programa em debate confirma o reduzido interesse em resolver os problemas dos professores e, aliás, de outros profissionais, ao prolongar por 5 anos, e resta saber com que contrapartidas, a reposição do tempo de serviço e ao remeter para dedução no IRS o apoio ao alojamento e às deslocações que deveria ser direto. Não, não é assim, Sr. Ministro, que se atraem profissionais para os locais onde faltam. É muito claro que é necessário reforçar a dotação para a ação social escolar, corrigir e melhorar os seus escalões e alargar a sua cobertura. Mas o Governo, pasme-se, limita-se a prometer avaliar o aumento. Sr. Ministro, que resposta merecem as famílias que enfrentam a dureza do custo de vida e a insuficiência dos seus salários? No capítulo do Ensino Superior, a inexistência de um Ministério dedicado, ou pelo menos de uma Secretaria de Estado, não é um pormenor sem significado político. O que o programa aponta para o alojamento estudantil, por seu lado, é a oferta de mais oportunidades ao setor privado, também aqui para alimentar a ganância de grupos privados, imobiliários e financeiros. E salta à vista a evidência da falta de compromissos claros e quantificados para o reforço e alargamento da ação social escolar e das bolsas, para pôr fim às propinas, às taxas e emolumentos e o reforço no financiamento das instituições de ensino superior e dos centros de investigação, para o fim da precariedade dos docentes e dos investigadores. É também evidente a obsessão da direita pela presença das empresas nas instituições de ensino superior e no sistema científico e tecnológico, pondo em risco a independência que lhes é devida e aprofundando a precariedade de docentes, investigadores e até recém-licenciados. Disse. Muito bem.